Garoto, tudo bom? Nossa quinta e última questão dessa sequência de estecometria desse projeto Enem Ainda Dá Tempo. Uma questãozinha de 2013, que eu vou resolver ela de uma maneira pra que você não fique perturbado com ela. Tranquilo? Vamos embora começar essa brincadeira, vamos lá? Bem galera, a produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro junto com carvão e ar atmosférico em uma série de reações de óxido redução. O produto é chamado de ferro gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são aço doce, liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são respectivamente 12 e 16. Aí ele fala assim, considerando que o forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa, a massa de gás carbônico formada em quilogramas na produção de aço doce é mais próxima de... Bem turma, presta atenção que essa questão a gente vai precisar um pouquinho de raciocínio. Olha só o que ele disse no texto base, beleza? Olha só. O ferro gusa contém cerca de 3,3% de carbono. Então eu vou anotar isso aqui. Ferro gusa, olha. O ferro gusa, ele tem 3,3% de carbono. Aí olha só o que ele disse, presta atenção. Uma forma de eliminar, olha só. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro gusa com gás oxigênio. Os dois principais produtos formados são aço doce, liga de ferro, conteúdo de carbono, né? Liga de ferro, conteúdo de 0,3% de carbono e gás carbônico. Opa! Aço doce, 0,3% de carbono. Galera, presta atenção. Na transformação de ferro gusa em aço doce, houve uma eliminação de 3% de carbono. Foi não? Esses 3% de carbono que foram eliminados, produziu quem? Produziu, olha só, cadê? Gás carbônico. Isso mesmo. Esses 3% de carbono que foram eliminados, eles produziram quem? CO2. Ele quer saber exatamente a massa de CO2 produzida quando esses 3% serão eliminados de 2,5 toneladas de ferro gusa. Bora começar? Presta atenção. Olha só. 2,5 toneladas de ferro gusa, presta atenção, corresponde a 100%. Beleza? Só que 3% foi eliminado. 3% corresponde a X. Esse X vai ser 0,075 toneladas ou 75 quilos. Flávio, é essa a resposta de jeito nenhum. Essa é a massa de ferro eliminada. Perdão, essa é a massa de carbono eliminada. Esse carbono eliminado vai reagir com o oxigênio, produzindo quem? CO2. Ele quer saber exatamente isso. Ele quer saber o quê? A massa de CO2 produzida quando 0,75... Deixa eu apagar aqui, eu vou botar 0,075 toneladas. Quando 75, olha só, quando 75 quilos de carbono são eliminados nessa transformação. Gente, regra das três linhas. Bora aplicar? Olha só. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. O que a equação está te dizendo, já que a equação está toda balanceada? Olha só. 1 mol de carbono produz o quê? 1 mol de CO2. Vamos pular. A segunda vai para a terceira. 75 quilos de carbono. E aqui você tem a massa. Beleza? O que a gente vai botar na segunda linha? O que a equação está te dizendo de acordo com as unidades do dado e da pergunta? Então, aqui eu vou colocar alguma coisa em grama e aqui eu vou colocar, opa, alguma coisa em grama também. Quanto é que é o mol de carbono? Ele falou para a gente? Falou 12. 12 gramas de carbono. Quanto é que é o mol de CO2? O oxigênio é 16, o carbono é 12. 44 gramas de CO2. Eita, Flávio! Ficou fácil, não ficou não, cara? Agora, esse Mzinho aqui, que é a massa que a gente vai, vai ser exatamente 275 quilos. Questãozinha muito, mas muito legal do Enem. Resposta letra D de dado. Tranquilo, galera? Turma, com essa quinta questão, a gente acaba o nosso módulo de estecometria. Tranquilo? O nosso próximo módulo vai ser o módulo de Química Ambiental. Vou logo trabalhar com os dois assuntos que mais caem. Estecometria e o quê? Química Ambiental. Beleza? Espero você no nosso próximo módulo. Também espero que você tenha gostado desse nosso módulo de estecometria. Beleza? Um forte abraço. Tchau! 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 Tchau!